O tricô que hoje tá movimentado esse setor, né? Nossa, demais! Por onde começamos? Vamos começar com o assunto mais sério? Vamos! Porque a gente já tira ele da frente pra gente já entender o que aconteceu, até porque esse assunto sério começou na sexta-feira passada. Na noite da sexta-feira passada, a Carl Raymond usou suas redes sociais pra falar de uma situação lamentável que aconteceu, e muito bárbara, com seus dois cachorrinhos. Acontece que os dois foram envenenados. Tanto o Romeu quanto a Shakira. Gente, que coisa triste. Com chumbinho, né? Com chumbinho. Terrível a situação. Ele foi nas redes sociais, o próprio comentou isso, revelando essa história pra todo mundo. Vamos ver o vídeo pra ver o que ele comentou lá na sexta-feira à noite ainda. Roda aí. Oi, pessoal. Tudo bem? Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo, envenenaram meus dois cachorros. Um tá à beira da morte, o outro também tá muito mal. Provavelmente um envenenamento com carne, com chumbinho. Não sei se fizeram isso pra roubarem, tentarem roubar minha casa depois. Qual foi o motivo de terem feito isso? Não consigo entender. Mas quem fez isso é uma maldade. É uma maldade. Quem tem bichinho em casa, cuida do bichinho. Amo o bichinho. Gato, cachorro, qualquer que seja o bichinho. Não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive, quando eu era criança, um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa. Não desejo nada de mal pra ninguém. Mas eu tô muito triste porque eu divido aqui a minha rotina, o Romeu, a Shakira. Eu trago ele pra vocês e... Ai, revoltante isso. Nossa, é demais, gente. E é uma morte terrível, um negócio absurdo. Realmente quem faz isso... Olha, não devia estar nesse planeta, assim. É uma coisa de outro mundo, na minha opinião. Sim, é assustador. É demais. É assustador. No sábado, infelizmente, Cauã também informou nas redes sociais que o Romeu não sobreviveu. Ah, porque é o Rottweiler. O Romeu é o Rottweiler, né? O Rottweiler. Ele colocou nas redes sociais o seguinte. Meu Romeu, Romeuzinho se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo, meu meu. Descansa. Publicou o Cauã nas redes sociais. Recebendo muito apoio também ali, não só de figuras públicas, né? Mas como todo mundo que ficou indignado com essa situação. Que tristeza. Porque é algo terrível que aconteceu, né? É um crime, né, Heitor? Só que é um crime. Fora a perda do bichinho, né? Que, como ele falou, é muito dolorido. Nós, infelizmente, já passamos por isso. Eu tô passando por isso. É o crime, né? É a maldade do ser humano. Pra que fazer isso? Você tá com o cachorro bem, aí à noite você chega em casa depois do trabalho e encontra uma situação dessa. Foi isso que aconteceu. Foi com ele, foi isso. Foi isso que aconteceu. A Shakira, que é a outra cachorrinha do Cauã, segue no hospital. Ainda tá lutando pela vida, no caso, pelo que aconteceu. Mas, de qualquer forma, o envenenamento de cães nessa região do Jardim Oceânico, que é um sub-bairro, digamos, ali da Barra da Tijuca, gente, já foram feitas mais de 40 denúncias desde maio com o mesmo diagnóstico de envenenamento de cães nessa região. Então, tem sido sistemático. Então, a polícia agora tá investigando o que está acontecendo. Por quê? Hoje, os donos desses cães, eles vão numa delegacia pra depor e falar sobre o assunto. A prefeitura do Rio de Janeiro também levou ali caminhões pipa pra jogarem jatos de água com produtos de limpeza, detergente. Por quê? A investigação tá indo por um caminho de que os condomínios, alguns, usaram algum tipo de produto pra evitar ratos da região e insetos, e que isso acabou contaminando os animais. Então, essa é uma das linhas que está sendo investigada pela polícia. Meu Deus! Até pela quantidade que nós estamos falando. São mais de 40 cães, né, numa região ali do mesmo bairro, que foram envenenados. Então, tá sendo feita essa investigação e hoje foi noticiado ainda no Rio de Janeiro, no jornal local, falando que são essas duas linhas de investigação. Tanto pra saber que produto é esse, que foi feito por esses condomínios que colocaram algum tipo de... algo de veneno, no sentido... Raticida, de repente. Exato, pra evitar ratos e insetos, mas também é muito prejudicial aos animais. E também tem uma linha que tá tentando descobrir se existe alguém de fato, uma pessoa, um grupo, querendo matar esses animais. Bom, de qualquer forma... Que não foi descartado ainda essa hipótese até o momento. Acho que, de qualquer forma, foi... é uma questão a ser... acredito que alguém vai ser punido por isso. Porque se foi usado chumbinho, que eu saiba, a venda de chumbinho é proibida. Exato. Eu acho que é crime, se eu não me engano. E se foi feito alguma coisa pra desratizar o espaço, a ponto de matar cachorros grandes como esse, estão usando um antibiótico pra um resfriado. Uma quantidade. Uma dose absurda. E sempre quando há algum cuidado desses, né, pra evitar ratos ou qualquer tipo de peste, é avisado, né? Claro. Há comunicados, pra que vocês coloquem os cachorros pra dentro. No meu prédio teve detetização recentemente, aí eles comunicam. Não transitem nas áreas comuns, porque são substâncias tóxicas pros animais. E é uma coisa que em poucas horas... Passa. É. Você já tá apto a andar novamente. Por exemplo, quando eu faço a detetização da minha casa, também tenho que colocar os cachorros pra dentro. Fazem essa... Aplicam esse veneno no quintal, né, inclusive pra pulga e tudo mais. E, sei lá, umas oito horas depois os cachorros já... Já pode. Agora, por vários dias, e inclusive com vários animais sendo mortos sistematicamente por dias a fio, não foi uma coisa feita por empresa especializada, né? Vamos aguardar o desfecho. E ao menos seis cães já faleceram. Nossa, tudo isso. Infelizmente, por conta dessa situação. Então, a investigação que tá acontecendo, de fato, quem cometeu esse crime tem que ser penalizado, porque não dá pra ficar sem acontecer nada, sem uma consequência devida. Tem que responder. Porque é um crime, tem que responder. A Shakira tá lutando pela vida ainda. Sim, ainda está lutando pela vida. E do Cauã-Reiwood não se manifestou ainda sobre a Shakira. Qualquer informação sobre... A Shakira é essa branquinha aqui, né? Isso. Qualquer informação sobre, a gente volta a falar dessa história. E a gente torce muito pra que não somente ela, mas os outros cães, que também estão nessa situação, né, por conta desse envenenamento, consigam se recuperar e retornar para os seus donos. Levando muito amor, que a gente sabe que eles levam. Com certeza. Sem dúvida. Essa é a nossa expectativa com relação a essa história. Vamos continuar acompanhando, né? Vamos continuar acompanhando e a gente volta com qualquer informação nova. Tadinho. E por aí, tia? Por aqui, vamos... 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 Para o quadradinho de oito. Por favor. Vocês querem que eu faça? Ah, eu sempre gosto, tia. Sempre. Não, não. Não, não. Achei que vocês vão falar não, turma. Eu não sou na turma, não. Eu não sou na turma, não. Eu não sou na turma, não. Combinado, ela não. Eu não sei. O Thiago é o que fala não e ele não está aqui. É. Você não devia ter oferecido. É verdade. Ele que faz... Ele é o único que te segura. A gente dá mó força. Então, eu vou mostrar dois vídeos. Mas eu sei que você não está no mood, então não vai. Como é que é? Você não está no mood hoje. Não, mas eu faço. Para fazer quadradinho de oito. Da Globo. Por quê? Porque a Tiziane ontem participou lá do Dança dos Famosos, né? Junto com o Cesar Traller. Sim. E aí o Luciano a convidou para ir junto com o Ed Gama ali no palco fazer o quadradinho de oito. Que vocês podem ver nesse print, nesse frame aí, nesse retrato está aí. Vamos ver como foi esse quadradinho de oito da Tiziane? Com certeza. O atualizado ou o lá da Record? Não, vamos ver o da Globo. O da Globo agora. Pode ser o da Globo antes. O Tralha adorou, né? Depois a gente mostra o da Record. Convidado. Primeiro é esse aí, de sainha em pé. Pode ser? Roda, faz favor. O Cesar é muito fofo, né? Muito! Com aquela carinha de nossa, que lindo. É verdade, foram lindas também. Porque como essa semana é dia dos namorados, falaram homenagens de como eles se conheceram. Foi a Rafa que apresentou e falou também. Foi bem legal. Ele chorou muito, né, Heitor? Chorou super, tia. Porque a Rafa apareceu um vídeo falando, né? Que achava eles um casal muito fofo, né, Heitor? Sim! Que já estão há 10 anos juntos. Eu acho que isso, tia. Pelo que diz aqui, são 10 anos. É, faz tempo. A Manu apareceu, a filha dos dois também. Foi muito fofinho. E a Rafa mora com eles, né? Sim. Bora com o Trale e com a mãe, né? Que é a Tiziane, né? Quer dizer que o quadradinho foi atualizado, então? Tá mais chique agora, é isso? Eu acho que foi, como é que fala? Gourmertizado. Tá Gourmert. Tá Gourmert. Porque o raiz mesmo é o da Record, né, Heitor? Mas aí a gente precisa lembrar... Jesus! Minha, viu? Eu não lembrava disso. Você não lembrava? Não! Viu que não? Parece uma perereca ali em cima. Não lembrava mesmo? Mas quer ver mexendo? Porque tem mexendo. Claro que tem. Então fala, Camilinha, roda o vídeo. Muito bom. Viva a Tiziane, amém. É, Deus. Vai um rarquim com o que a gente não paga. Eu, pelo menos, não fiz isso nem. Ela se entregou, né? Eu quero saber como é que foi a cara dos justos, porque ela era casada com ele nessa época. Como é que foi a cara? Vocês conseguem tentar imaginar como é que foi a cara dele? Imaginamos. Olha lá. Temos imagens daqueles. Assistindo isso. Porque essa apresentação dela, eu acho que quando ela fez, ela não fez só pra fazer o quadradinho. Ela já fez com um propósito maior. É pra enfraquecer. Nossa, o propósito. Propósito pra enfraquecer. A relação. Com certeza. Foi um livramento, né? Foi um livramento. Foi um livramento. E depois disso que ele pediu o divórcio, né, Heitor? Foi. Foi o motivo da separação dos dois. A Rô falou que ela entrou em casa. Você tá brincando ou é sério? É sério, é sério. Você terminou depois disso. Onde eu tava nessa época que tô achando que é tudo novidade? Ele é um cara muito chique pra conceber uma coisa dessa. Muito chato, né? Mas você tava viajando, ó. Eu tava. Lá em um outro programa aí. Eu tava no outro programa. Ah, tá. Minha nossa, ele se separou por isso? Por isso. É, mas você acha que pra ela foi algo triste? Ela comentou, não comentou, tia? De certa forma. Teve uma pessoa que fez um comentário no Instagram falando algo a respeito. Não sei, a gente tem o print da pessoa. Então vamos ver, porque foi legal. Porque a pessoa falou e ela pediu. A tia, lógico, né? Eu lá, ó. A tia, a Eva. A melhor versão é a de um marido que não quer ditar o comportamento da sua esposa e a ama do jeitinho que ela é. Ela foi lá e aplaudiu. Aplaudiu. Para bom recado, né? É. Porque realmente foi nessa época o Justus fez algumas críticas, né? A respeito desse comportamento dela. Aquela coisa que, em outras palavras, ele quase disse assim, ah, isso não é o comportamento de uma mulher direita. É, ou digna de ser a minha esposa. Isso. Isso, é, é. Digna de carregar o meu nome. E ela tava claramente se divertindo, né? Muito. E divertindo a gente, né? Acho que ela expurgou ali tudo, na verdade. Não foi divertindo a gente. Foi a limpeza que ela fez a vida. A Rô falou que ela chegou em casa e ouviu do Justus, você está demitida. É verdade, Rô. Eu adorei. Provavelmente foi assim. Chegou. O melhor é ela de calça social, camisa de onça e salto fino fazendo isso. E a hora que ela levanta. Que assassina. E a hora que ela levanta, ele vai com os pezinhos tortos, assim, né? Parece uma perereca. Parece uma perereca. Os tortinhos, os joelhinhos pra cada lado, pra dentro e os pezinhos pra fora. É isso mesmo, então. Muito bom. Maravilhoso. Gostei. Gostei. Gostei muito bonito a homenagem também. O tralho estava todo jornalista na bancada. Ele falava, ele dava as notas falando dos passos. Não, porque eu vi, eu estudei que isso aconteceu. E aí a Tiane já ia, não. Porque eu amei. Achei incrível. Foi super gostoso os dois, assim. E teve bitoca ontem na Dança dos Famosos? Eu vi hoje. Alguém beijou alguém. É uma bitoquinha. Foi a Bábara? Teve um erro grave. A bitoca eu não vi. Não, eu vi um bailarino beijando alguém. Teve um casal que quando eles terminaram a dança, eles terminaram a dança dando uma bitoquinha. Uma pose que era uma bitoquinha. Teve isso? Pode ter sido isso? É isso, é isso. Teve erro também, que foi a MC Daniel que acabou sendo eliminado, né? Ele esqueceu. Esqueceu a coreografia, né? Esqueceu a coreografia. Esqueceu, deu branco. Esqueceu e ele não disfarçou que esqueceu. Ele realmente esqueceu a coreografia. Isso aí, você quer ir? Deu aquela... É. Aquela coisa, poxa, linda. Deu uma travadinha. Deu aquela parte que eu tava esquecendo. Isso. Ai, que dó. Não saia tanto, né? É, ele tá eliminado. E ele tava indo mal bem, viu? Ele tava indo super bem, mas deslizou de esquecer a coreografia, não tem muito o que fazer, né? Agora ontem lá, né? Hector, foi demais, né? E ainda tava demais ontem. Gente, ó, teve a desclassificação do MC Daniel, né? É, Daniel saiu. Teve a Tiziane fazendo quadradinho, o trale falando muito bem a respeito da salsa, como um grande entendedor. Isso. Mas tivemos a aparição de alguém. Quem? Alguém? Aparição. Tipo, uma assombração? Uma entidade? Aparição. De quem ele é? Eu já pensei a alma penada. Quem apareceu? Quem que apareceu lá? Será que ele é uma alma penada, Camelinha? Não tenho ideia, Tia. Ai, que susto. Você falou uma aparição, eu já penso nisso. Aonde estava? Por onde anda? Apareceu no palco? Alguém sumido. De repente, a câmera pegou assim. Ah, eu não sei do que você vai falar. Ele tava lá. Por onde andava? Como se alimentava? Como sobreviveu esse tempo todo? Tava no umbral, será? Conta logo, Tia. Continua branquinho. Tava no umbral enquanto isso? Tava no umbral. Tava junto com o Alexandre lá na viagem. Não. Tava no céu. Que céu? O céu do céu ou do céu da, sei lá, da Vila Leopoldina? Fale, mulher, pelo amor de Deus. Vamos ter um treco. Vamos ver quem é. Roda, faz favor. Eu pensei em tudo, menos nisso. Ah, na aparição? Foi Michael Jackson. Beijo pra Lene Sensitiva, inclusive. Acertou. Viu? Sabe que hora que eu percebi que não era o Michael Jackson? Na hora que ele bateu a mãozinha com o carinho na plateia, assim, ó. Por que o Michael Jackson não faria isso? Ah, ele não faria. Só aí, porque até então você só que era. Parecido, hein? Mas não é. Parecido. É, é o querido Rafael, aqui não tá dizendo o nome dele dele, mas diz que o Rafael, ele faz essa performance aí do rei do pop, e ele tava ali na plateia, e ele chamou muita atenção a gente falando. É, porque aí não morreu, né? É, porque oficialmente, né, civilmente, ele tá morto. Tem atestado de óbvio. Isso, é. É, mas enquanto o Michael não volta, vamos falar de quem a gente sabe quem realmente tá vivo? É, pode, pode. Vamos falar, gente, do São João, lá da Thayla Aroge, que deu um bafo a faz fim de semana, de um monte de coisa. Tá rendendo, né? Envolvendo o Lucas Souza, o ex da Jojo, que vamos comentar um pouco dessa história agora. Fábio Oliveira publicou durante o fim de semana um vídeo mostrando o Lucas Souza se relacionando com outro homem, que no caso é o influencer que se chama Laélio Mesquita. E aí é um vídeo, um copilado, digamos, de vários momentos dos dois juntos, eles num momento de intimidade, eles se beijando, como casal mesmo. E aí o Lucas, por conta desse vídeo que foi publicado pela Fábio Oliveira na coluna dela, acabou, gente, passando muito mal, ficou numa crise de ansiedade muito forte, o próprio se manifestou nas redes sociais através de um comunicado falando sobre isso. Por quê? Olha lá. Informamos que Lucas Souza foi hospitalizado no dia de hoje, no caso, dia 8 do 6, após sentir faltas dores no peito e na cabeça, dificuldade de respiração e espasmos musculares. Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão. Lucas estava indicado e segue em observação na unidade hospitalar em que se encontra, enquanto aguarda sua pressão arterial voltar ao normal. Depois disso, o próprio Lucas se manifestou através de um vídeo nas redes sociais. Vamos ver? Vamos. Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar para vocês que está tudo certo. Quero agradecer todas as mensagens de carinho que todo mundo me mandou. Quero agradecer todas as mensagens de carinho, agradecer por tudo. Eu não estou 100% ainda, mas o que acontece? Hoje eu tenho um compromisso de trabalho e como todo mundo sabe, o... O trabalho para mim é muito importante, muito, muito mesmo. E eu sempre procuro cumprir com excelência e não vai ser hoje que eu vou deixar de fazer alguma atividade, apesar do médico ter falado para ficar em repouso. Mas eu vou, porque eu amo o que eu faço, independente de qualquer coisa, eu não vou parar. Beleza? O Lucas sempre foi muito questionado desde a Fazenda, desde a verdade do relacionamento com a Jojo, né? Da Fazenda não. Desde o relacionamento com a Jojo Todinha, a sexualidade dele sempre foi muito questionada nas redes sociais. Falavam muito para a Jojo sobre isso, falavam diretamente para ele também sobre isso. Há um tempo atrás, há alguns meses no máximo, ele chegou a revelar que ele se identifica ou como bissexual ou como pansexual. Ele ainda está nesse momento de descoberta de sexualidade, o que é super normal. Cada um tem o seu tempo e isso tem que ser respeitado, que é muito importante de se falar. Ninguém tem que ser empurrado de armário nenhum. A pessoa sai quando ela quer e se ela quiser, né? Nesse caso do Lucas, ele falou sobre a bissexualidade dele, mas até então ele não tinha falado sobre nenhum relacionamento dele com nenhum homem. Esse vídeo não foi um vídeo que ele postou, vazaram esse vídeo. Nem que ele queria, foi um vídeo vazado, que foi colocado. Então, eu considero esse vídeo, sim, como, de certa forma, uma violência contra ele, porque ele não era do desejo dele. E ele nem sabia que tinha sido gravado? Não, ele sabia. Sabia? Ele sabia. Dá para ver também que nas cenas dos dois, a gente não vai colocar o vídeo, tá? Só para deixar claro. Mas na cena dos dois, dá para ver que é um casal de intimidade, eles estavam há seis meses juntos. Então, foi um pouco ali, meio que antes dele entrar na fazenda. Tinha um relacionamento, de fato. Tinha um consenso, né, Heitor? Tinha um consenso entre os dois, mas que não queria ser de uma forma pública. E todo mundo tem o direito de tratar suas relações da forma que bem entende. A Jaque, que é ex do Lucas e estava lá no São João, juntamente com o Laélio, que também estava, né, nesse São João, teve que se manifestar nas redes sociais porque ela foi muito atacada. A Jaque que ganhou a fazenda. Sim, a Jaque. Porque começou, a ex do Lucas, começou a especulação de quem então fez esse vídeo vazar. Por quê? Se chegou na Fábia, se chegou numa coluna de notícia, de fofoca, é porque alguém vazou. Quem vazou, né? A Jaque se manifestou no Twitter, nós temos o que ela colocou nas redes sociais. Olha lá, estão direcionando o ódio para a pessoa errada. Mas nada de novo, a corda sempre pende para o outro lado, quando se é mulher em uma situação, mesmo que não tenha contribuído em nada para qualquer coisa. De certa forma, aí ela está negando que foi ela que vazou esse vídeo dos dois. Esse vídeo são imagens dos dois no São João? Intimidade... Não, não. Ah, não tem nada a ver com o São João. Nesses seis meses que eles ficaram juntos. Ah, então ela não teria por que ter essas imagens também. É, como é que ela ia ter acesso a isso? Exato, exatamente. Mas é o que ela falou, como ela foi o último relacionamento, acabou meio que sobrando para ela, tipo, ah, terminou com você, aí você vai lá e vaza. Sim. Entendeu? A galera foi meio por esse caminho. Ah, ele que acabou e você ficou irritada, e aí você decidiu vazar esse vídeo dele com outro homem. Enfim, ele foi muito atacado nas redes sociais, ele seguiu a vida dele, está recebendo muito apoio o Lucas também, por conta dessa situação. Porque de fato, né, gente, se ele não publicou e nem o Laelio até o momento tinha publicado, era algo que permanecia ali só no ambiente privado dos dois. Do casal, verdade. Do casal. Dito isso, a Jaque estava no meio de outra confusão lá no São João. Verdade, né? Falaram que rolou uma reunião, uma junção de campeões. Davi, que levou o BBB, com a Jaque, que levou a Fazenda. Que os dois teriam ficado. E sabe quem falou que eles ficaram? Quem? O Laelio, que era quem estava ficando com o Lucas. Ah, então. Filho de Santos. Que é o do vídeo. Isso. Meu Deus. Mas o Laelio falou onde? Nas redes sociais? Olha como esse mundo colidiu durante esse fim de semana. O Laelio falou isso para o portal do R7, enquanto ele estava lá no São João. Só que a Jaque negou essa história. O Davi ficou em silêncio. Vamos até ver o vídeo agora do Davi, quando foi questionado pelo Lucas Fazendo Al sobre esse suposto relacionamento, esse beijo que teria acontecido entre o campeão do BBB e a campeã da Fazenda. Roda aí. O Lucas já não gosta muito de falar, né? O Lucas não. O Davi já não é muito falante com a imprensa. Os dois se encontraram, olha lá. Dá para ver que, de fato, teve o encontro dos dois. Eles estavam também, no momento, numa mesma van. E aí, que esse beijo, segundo o Laelio, que é o ex do Lucas Souza e que vazou essa situação do vídeo todo, que a gente acabou de falar da notícia anterior. Pois bem, ele que contou a suposta, o suposto beijo entre este casal de campeões. O Laelio é ex, então? Ele é ex do Lucas. Será que ele... Eles tiveram um relacionamento de seis meses. E será que aconteceu algo e, de repente, ele mesmo vazou as imagens? Olha, existe essa suposição também. A própria Jaque deu uma entrevista falando sobre isso para o Metrópolis, falando que o Laelio está tentando caçar uma vaga na Fazenda. É. E que essa seria a justificativa, tanto para ele inventar um beijo que não aconteceu, segundo a Jaque, e também teria vazado esse vídeo para ter essa situação de ele se tornar uma pessoa mais pública. Verdade. Tentando cavar uma vaga na Fazenda. Vamos ver se isso é verdade ou não, com o tempo também, né? E a Jaque falou, Heitor? Vamos ver, tia? Falou? Porque ela também foi questionada pelo Lucas Fazenda Uol, que está cobrindo lá o evento. A Jaque já falou um pouco mais sobre o assunto. Sei. Roda aí. Bem, ela foi mais simpática, pelo menos a resposta, mas também não falou... Sabonetou, hein? Deu uma sabonetada. Depois ela chegou a negar essa história, falando que não ficou nada e etc. Pois bem, pela boca dos dois não rolou nada. Pela boca do amigo dela, que no caso era ex do Lucas, assim como ela é ex do Lucas, teria rolado o beijo. O amigo dela... Ah, então ele é amigo dela. Eles são... Tudo se conhece. Lê o quê? Lá Hélio. Lá Hélio. Tudo se conhece. Se vocês recordam também da Kali Fonseca, lá na época da Fazenda, a Kali é a que gritava bastante do forró. Ah, pô, eu gostava dela. Eu gostava da época, antes da Fazenda começar, né? Isso, que a gente achou... Então, ela também, eles são tudo meio que um grupinho só. E eles se conhecem todos, então muita gente tá falando que quando lá na Fazenda a Kali falava de um segredo, que ela sabia do Lucas... Tudo truta. Era esse segredo. Ah, do menino. Porque ela é amiga do Lá Hélio. Tá. Então, seria isso que ela tava falando, por mais que ela nunca falou que era realmente isso, tá? Na época, ela falou que era a história da Jojo Tadinho. É. Ela deu outra situação. É só firmeza, né? Mas que é tudo... Esses amigos, Rê. Ó. É, então, é interessante, né? Nossa Senhora. É uma coisa interessante. Mas, enfim, o foar foi grosso. Eu falei com sarcasmo, porque eu lembro que cada vez que ela entrava aqui, ela gritava tanto, meu Deus, como ela grita. Quando a gente via as fotinhos, eu gostava dela. No começo, a gente chegou a torcer. É, eu achei que ela seria legal. Ela teve momentos divertidos lá dentro. Ela teve uns momentos engraçados até, mas era uma gritaria lá do cara. Nossa, agora... Ela tinha um negócio que era cale a boca, não é? Isso. É, cale a boca. Eu lembro que ela fazia até pose. Gente, né? Agora, falando em Davi, falando em São João da Thay e histórias inventadas, não teve também a história da irmã da Deolane, que foi lá e falou com o Davi pra mandar beijo? Gravou um vídeo pra mandar beijo pra mãe dela. Isso. Só que foi um deboche. Foi deboche. A mãe dela não gosta dele. E o Davi nem tchum. E o Davi todo simpático, gravou o vídeo, gente. Nem tchum. Manda beijo aqui pra minha mãe, ela adora você. Ele gravou o vídeo. Foi. E aí ele mandou... Ela mandou pra mãe. E era um baita deboche que o Davi, coitado. Era um deboche. É, ele ainda não catou essa... Malícia. E essa malícia desse meio. É tanta coisa acontecendo que ele só vai, né? Porque a mãe dela, na verdade, detesta ele. Mas às vezes você nem sabe, né? Assim, né? Ele fez na boa intenção. Ele fez na boa intenção. É. Nessa, ele não é o culpado, tá longe disso. Sim. A gente também pode ser vítima disso, na verdade, né? Porque você vai se negar a mandar beijo pra alguém, né? Você chega falando que gosta. Foi a Daiane. A Daiane Bezerra. Isso, irmã da Deolane, é. É o submundo da subcategoria de celebridade. Eu amo de paixão. Mas é uma galera que, entendeu? É complicadinho. Tutu, já que estamos nesse mundo de BBB, também teve a atualização do Buda, né? Não do Buda. Ah, é verdade. Da paternidade do Buda. Ah, e aí? Da suposta paternidade, né? Da suposta paternidade. A prima do ABC Bean perdeu o bebê. Perdeu. Na verdade, foi isso que aconteceu. Ela perdeu. É, aquela 70-30. Que a gente falou, que tinha aposentagem. Ela publicou nas redes sociais, falando sobre isso. E a própria falou que estava recebendo muito apoio do Buda, né? Independente de se era ou não, ela perdeu o bebê, infelizmente. Mas ela está recebendo muito apoio, tanto da família dela, do MC Bean, do Buda também. Ela está recebendo esse conforto. Mas a própria decidiu falar sobre isso nas redes sociais. Ah, que triste. É um momento difícil. Pois é. Que ela fique bem. Que ela fique bem, né? Né? Que ela fique bem. E da história do São João da Thay, ainda teve a história do Lucas Lima, que é o ex da Sandy, porque ele recebeu muitas críticas. Por quê? Porque ele está saindo, menina. Ah, tia. Juro por Deus. Você acredita? Ah, agora você está saindo. Está todo soltinho. É, está todo soltinho. Na época da Sandy, você não saía e não sei o quê e tá, tá, tá. E encheram os pacovados do menino. Gente, mas isso é motivo para criticar alguém que era casado e não saía e agora sai... Gente... Justamente. Aí criticou a Sandy no fundo. Então, criticar a esposa. Para falar que ele não saía porque ela não gostava de sair ou não deixava, né? Isso mesmo. Gente, mas não podia ser uma escolha dele porque, né? Eles eram um casal que não gostavam de sair. Gente... Não, isso pensamos nós, pessoas, assim... Que tem um pouquinho de juízo, de razão. Isso, um pouquinho mais de bom senso. Agora, as que não tem, foram criticar o rapaz porque ele estava aí, ó. O São João da Thay, né? E aí, na entrevista, ele falou que durante o período que ele foi casado com a Sandy, ele também se divertia. É que ele falou assim, ah, eu tinha algumas saídinhas, aí isso pegou meio mal. Por quê? Ah, porque caiu na conotação de saídinha como se fosse serviço sem nota, entendeu? Puladinha de cerca. Isso. As pessoas têm que escrever com muito cuidado, né? E falar com mais cuidado ainda. Legendar. Porque vão sempre interpretar de algum jeito errado. É complicado. Interpretação de texto é uma coisa que está bem complicada, gente. Está em falta. Está em falta. Imagina quando ele beijar. Existe uma crise, né? E se ele beijar alguém? Imagina. Então, o ex-marido da Sandy foi lá no São João da Thay e eu fico pensando, quantas chances esse moço perdeu de ser apenas uma mini-celebridade normal, aproveitar um boca livre, uma festa, uma bobagem, apenas porque Sandy é discreta e quer se preservar? Aí ele, que baita besteira tu escreveu. E ainda chamou ele de mini-celebridade, hein? Mini-celebridade foi demais. O Lucas publicou um vídeo nas redes sociais, que a gente tem pra mostrar também, e aí ele colocou uma legenda lá. Ele falou o seguinte, ó, esse vídeo. Ó lá, leia aí pra gente, tia. Lá de Simão? Isso. Olha como o sorriso tá diferente, mais aberto, que homem livre, sem as amarras da ex, finalmente se divertindo, mostrando quem ele realmente é, vivendo pela primeira vez. Só que em 2022, num casamento de amigos e com a então esposa dando risada e se divertindo junto. E não é como esse vídeo, e não é como se esse vídeo fosse secreto. Eu postei nos stories na época, mas na época não dava pra usar isso pra falar mal da Sandy. É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado, sendo que nem me viu na época. E sempre pra bater na mulher, sempre culpando a mulher. Eu tô feliz, a Sandy tá feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário, sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor. Um músico melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor. E agora que se abram as portas dos conselhos daqueles que não sabem absolutamente nada de quem somos, mas que tem certeza que possuem a cartilha de qual é a melhor maneira de vivermos nossas vidas. Nossa, que texto, que texto maravilhoso. Então essa foto é desse casamento que ele tá citando. Vamos ver o vídeo? Vamos. É isso, ele publicou esse vídeo como prova de que ele sempre se divertiu. E ele tava com a Sandy aí. E cheio de respeito na fala dele, né? Porque virou ex, tem que virar inimigo. Nossa, mandou muito bem. Ou como se a Sandy fosse a bruxa amada do castelo que tranca ele num quarto. Muito como se ele fosse uma vítima na relação. Que isso, gente? A Sandy não falou nada nesse post? Ela chegou a comentar assim, vou até ver aqui. Ah, achei, achei. Pois é, a gente e só a gente sabe. É, isso aí. Ela comentou assim na publicação. Gente, mas que preguiça. Então o povo tem que passar a vida dando justificativo de como se é e como deixa de ser ultimamente? Pois é. O que que tá acontecendo? Mas aí eu acho que nesse sentido, o Lucas, ele já falou. Pronto. Se continuarem falando pra ele, ele não tem que mais se manifestar. E falou muito bem falado. Eu acho que ele já falou muito bem falado. Não tem porque ele repetir esse combate. Não, acabou. Ponto final. Ponto final. Mas vamos supor que ele não tivesse esse vídeo. Ele poderia escrever o texto e iam continuar enchendo a paciência dele falando isso, entendeu? Provar, né? Que loucura. Assim como nós vamos provar uma notícia agora. O quê? E o tapa? E o tapa? Ah, e o tapa? Ai, quero muito. Vamos ver a situação primeiro do tapa, que viralizou um corte de uma matéria do SBT, lá de Goiânia. Isso. No qual o repórter está ali numa matéria, no link ao vivo. Aparentemente, ele tá tentando resolver uma situação entre uma mãe e uma filha. É. E ele recebe um tapa da filha. Roda aí pra gente ver. Gente. Todo mundo se assustou, certo? É uma imagem que assusta. Essa menina não tá no lado. É uma imagem forte, né? É uma imagem que assusta. Até todo mundo aqui falou, eita, hã? Teve muita reação aqui no estúdio. É. Né? De desculpa. Eu acho que não encostou. Acho que ele fez olé. É verdade ou não é verdade? Isso que eu quero saber. Porque se for verdade, essa menina precisa de ajuda, com toda certeza. O que vocês acham? Que é verdade ou não? Não. Verdade é que ela tá com uma cara bem assustadora, né? Eu acho que não é verdade. Eu acho que tá parecendo encenação. Acho que é uma cena. Eu acho. Vamos continuar o vídeo? Vamos. Roda a continuação aí pra gente ver. Virou muita moda fazer esse tipo de conteúdo, contando história. Então as pessoas começam a contar histórias muito dramáticas. Muito. Que te prendem. E aí fragmentam em vários vídeos. Quando começou, eram histórias reais. Aí viram que isso é algo que funciona. E aí todo mundo começou a fazer. Meu Deus. Inventando histórias absurdas. Absurdas. E te prende, porque você fica curioso. É ficção, né? É. E aí quer saber se é verdade ou se é mentira. A maior parte é ficção. E é algo que dá engajamento. É o comportamento das pessoas nas redes sociais quando começam a postar, repostar esses vídeos e o tamanho da discussão. Porque ganha um corpo gigantesco. Quando a história começou da menina dando xilique no shopping, porque a mãe tinha que comprar um iPhone 15 pra ela, etc, etc. Virou uma celeuma no Twitter. Antes mesmo da matéria da SBT. Antes desse tapa. Que é essa mesma dupla. E algumas pessoas já tinham comprado essa ideia, já tinham ganhado a ideia de que ah não, elas produzem esse tipo de conteúdo mesmo. Isso não é verdade. Mas a quantidade de gente falando que essa juventude tá perdida. Não, mas aconteceu uma discussão absurda sobre o comportamento da juventude neném. E não sei o que. E volando fazendo escola. Que era uma pegadinha. Uma zoação, né? Elas não são nem mãe e filha. Ah, não! Não é nem mãe e filha. As duas não têm nenhuma relação de parentesco. Elas, de fato, produzem esse tipo de conteúdo que elas colocam como se fosse uma pegadinha social pra ver qual a reação também das pessoas ao redor. Então, no sentido de acontece uma situação absurda, como que as pessoas vão reagir a essa situação também? Então, a ideia delas também é essa. E aí, esse trecho que a gente mostrou lá, o primeiro corte, tomou conta das redes sociais e tem muita gente achando que é verdade. Achando que, de fato, a menina bateu no repórter no sentido de ser uma mãe e filha. Tudo é muito rápido na internet. As pessoas não querem entender, né? Elas assistem e já tiram suas conclusões. Por isso, tem que tomar cuidado. Tentar a gente ficar famosa nas redes sociais também. E por isso, tem que tomar cuidado. E por isso que, querendo ou não, servimos pra isso também, né? Pra deixar claro quando a coisa é verdade e quando não é. Gente, mas já estamos... Porque senão vira uma complicação. Daqui a pouco a gente vai ter que ter programas inteiros pra ficar falando pras pessoas... Se é fato ou boato, por exemplo. Porque já tem inteligência artificial bagunçando a cabeça da gente. É verdade. Ainda o povo produzindo esse tipo de conteúdo. Daqui a pouco a gente vai viver pra ver o que é verdade e o que é mentira. Mas é uma fake news. Não é fake. Resumindo, é uma fake news não é. Freedom, 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 Freedom.